Márcia Martins Alves, mais conhecida como Márcia Cabrita, foi uma atriz e humorista brasileira, nasceu no dia 20 de janeiro de 1964, em Niterói no Rio de Janeiro, filha de imigrantes portugueses, era mais nova de duas irmãs, estudou teatro e, em 1992, estreou na TV no elenco de As Noivas de Copacabana, em 1997, entrou para o elenco de Sai de Baixo interpretando a empregada Neide, foi casada com o psicanalista Ricardo Parente de 2000 a 2004, com quem teve uma filha, Manuela, em outubro de 2000 afastou-se do programa devido à gravidez, sendo substituída por Cláudia Rodrigues, retornou em 2001, participando da série Brava Gente de telenovelas como Desejos de Mulher e Sete Pecados, atuou também no sítio do pica-pau amarelo, nos papéis. De sobrinha do seu Elias em 2003 como Estelita em 2005 e Cacá em 2006, em março de 2010, quando fazia a peça de teatro tango, bolero e chá-chá-chá, foi diagnosticada com câncer de ovário, iniciando um tratamento contra a doença, afastou-se do trabalho para submeter-se a uma cirurgia e depois de três dias retornou ao palco, sem precisar ser substituída, em 2013 participou na série Vai que Cola do canal Multishow, interpretando Elsa, a mãe do protagonista Valdomiro, interpretado por Paulo. Gustavo, em 2017, voltou a Globo para integrar o elenco da telenovela Novo Mundo como Narcisa Emília, esposa de José Bonifácio de Andrada e Silva, o patriarca da Independência, inicialmente, iria interpretar a personagem germana, mas, devido às complicações de sua doença, foi substituída nesse papel por Viviane Pasmanter, apesar da troca de papéis, a atriz precisou se afastar da trama para continuar o tratamento, seu retorno estava confirmado para o último capítulo, o que não se concretizou, infelizmente, a atriz morreu em 10 de novembro embro de 2017 aos 53 anos, no hospital em que estava internada no Rio de Janeiro, em decorrência do câncer de ovário que havia sido diagnosticado em 2010, contamos aqui um pouco da história de vida e morte da atriz e humorista Márcia Cabrita, obrigado por assistir a nossa homenagem. Amém.